Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente começa a nossa aula do Autoestudo nº 2. Hoje o objetivo é a gente ter um panorama a respeito das escolas da estratégia e também ir assim para uma definição de gestão estratégica. Para a gente conseguir ter um panorama sobre as escolas de estratégia, eu trouxe um livro que é um livro chamado Safari de Estratégia, que foi escrito por Mitzberg, Austrand e Lampel. Eles são pesquisadores, professores na área de estratégia e nesse livro eles vão tentar de alguma maneira mostrar e evidenciar as diferentes abordagens a respeito de estratégia a partir de 10 escolas diferentes, 10 escolas do pensamento estratégico. E aí o que que acontece? Eles vão usar uma metáfora para tentar evidenciar essas escolas. Então vão falar assim, olha, a estratégia é como se fosse um elefante e cada escola de pensamento estratégico é como se a gente estivesse olhando para um lado desse elefante, para uma parte desse elefante. E aí eles chegam numa conclusão, ao final, com a última escola que eles vão chamar de escola integradora, que é quando eu pego toda essa base de conhecimento, toda essa construção de conhecimento a respeito das diversas perspectivas e pensamentos sobre estratégia e tento construir uma maneira integradora para eu trazer então para o contexto das organizações. Então aqui como vocês podem ver aqui no slide, eu fiz aqui uma imagem, um esquema visual para a gente conseguir ver como que eles dividem essas escolas. E aí o que que vai acontecer? Os autores eles pegam essas 10 escolas e dividem em 3 grandes grupos. Então eles vão apontar o seguinte, né, que eu vou ter 3 perfis de comportamento frente à elaboração, tomada de decisão estratégica. E aí eles vão, ele vai falar assim, então por um lado eu vou ter escolas que vão ter um posicionamento prescritivo sobre a estratégia. Então o que que seria isso? Qual que seria essa preocupação em relação a esse caráter prescritivo da estratégia? Então eu tenho uma preocupação com a formulação conceitual da estratégia em detrimento ao que acontece no dia a dia. Então é quando eu tenho essa visão da estratégia que fica muito no passo do planejamento, que se retenha esse planejamento a como vai ser feito, a pesquisa e assim por diante, muitas vezes esquecendo a questão mais prática de estratégia. Aí outras abordagens do pensamento estratégico vão ter uma perspectiva, um viés descritivo. E aí diferente da abordagem prescritiva, aqui eu vou ter uma preocupação de como as estratégias são tomadas, né, são realizadas efetivamente na prática em detrimento dessa prescrição prévia a ela. E por fim eles vão trazer a abordagem integradora, que eu vou combinar elementos das diversas escolas de pensamento estratégico e vou preocupar então com o conteúdo dessa estratégia, com a estrutura e mais além do que isso, também com o ambiente no qual essa estratégia se estabelece. Afinal as organizações elas não estão isoladas, né, as instituições elas não estão isoladas, elas têm relacionamentos com outras organizações, com interessados, né, com órgãos governamentais, com a sociedade, com grupos de pessoas, sindicatos, entre tantos outros elementos desse ambiente externo à organização. Aqui por seguinte também tem, para a gente conseguir então abrir agora essa questão das escolas que estão nessa abordagem prescritiva e as escolas descritivas, eu trouxe aqui no slide, como vocês podem ver, um outro esquema que ele vai então abrir o nome das escolas. Então quais escolas de pensamento estratégico são tratadas enquanto prescritivas e que vão trabalhar principalmente como a estratégia deveria ser. Seria a escola do design, a escola do planejamento e a escola do posicionamento. Por outro lado, quando a gente está falando sobre abordagem descritiva, eu estou falando sobre o entendimento do que a estratégia é e não o que ela deveria ser. Então eu estou falando da escola empreendedora, da escola cognitiva, da escola do aprendizado, do poder, cultural e ambiental. E aí por fim eu vou ter a configuração, né, que é essa escola integradora no qual, né, eu enquanto gestor, eu enquanto administrador público, né, eu enquanto funcionário público, eu vou buscar, a partir desses conhecimentos estratégicos, tentar entender, tentar colocar em prática uma combinação de todas as escolas para eu conseguir de alguma maneira, talvez eu não consiga olhar, pegar nesse elefante como um todo, né, mas eu consiga de uma maneira mais assertiva estabelecer processos de planejamento estratégico e de prática estratégica que sejam adequados ao contexto no qual eu estou operacionalizando, né, eu estou operando enquanto organização. Então, nessa questão das escolas, o que eu recomendo aqui? Depois dessa aula, recomendo fortemente que você pegue o material de leitura, que está disponível aqui no Autoestudo 2, porque lá é o primeiro capítulo do livro dos autores, é o primeiro capítulo do livro Safari de Estratégia, e nesse capítulo os autores, então, eles dão uma pincelada e explicam um pouco mais a respeito do elefante que eu estou falando aqui e também das 10 escolas estratégicas, de pensamento estratégico. Então, é bem importante fazer essa leitura para complementar esse entendimento. Aí eu trouxe aqui, como vocês podem ver no slide, uma citação do Mitzberg, né, que é um dos autores do livro também, o autor que trouxe lá o que a gente estudou na Autoestudo 1, esse entendimento da estratégia a partir dos 5Ps, e ele vai falar assim, ó, Qualquer processo de formulação estratégica no mundo real poderá incluir uma ou mais escolas de pensamento estratégico, dependendo da atual conjuntura em que vive a empresa. Então, quando a gente começa a olhar a questão das escolas de pensamento estratégico, a gente também começa a observar a importância do entendimento do ambiente externo à organização, que também é um conhecimento que a gente vai trabalhar na Autoestudo, tá? Até porque as organizações não estão isoladas, elas precisam levar em consideração esse contexto no qual elas estão inseridas, né, esses processos de mudança, de ambiguidade, complexidade e tudo mais. Dando continuidade, a gente não tem como a gente falar sobre estratégia sem pensar sobre gestão estratégica. E para a gente começar a conversar sobre gestão estratégica, a gente precisa falar sobre a estratégia, principalmente a estratégia como um plano, então a gente precisa ir adentrando a questão do planejamento estratégico, tá? Então, quando a gente pensa na estratégia hoje, dentro do contexto das organizações, das instituições, a estratégia, ela vai estar pautada sobre um conjunto de escolhas, né, que vão orientar o gerenciamento, a gestão do presente e a construção de um futuro, né, em um horizonte de longo prazo e sob a condição de incerteza. Então, como vocês podem ver aqui no slide, eu trouxe aqui um esqueminha que basicamente a estratégia, a primeira aproximação, né, para um pensamento estratégico, para o uso estratégico da organização, é fazer esse exercício de primeiro pensar. Aonde que a gente está agora, né, então esse é o ponto A. E daí pensar, como que vai ser a definição dessa estratégia? A partir do momento que eu penso, aonde que eu quero chegar e a partir disso, né, pensar, como que eu saio do ponto A para chegar ao ponto B, que é lá o objetivo que eu estou colocando aqui nesse contexto. Então, basicamente, quando a gente fala sobre estratégia, gestão estratégica, alguns componentes básicos dentro da organização, a primeira parte está relacionada aos objetivos globais dessa empresa, né, onde que essa instituição quer chegar, o que que ela faz, para quem que ela faz, como ela faz isso, né, então, e como que eu compatibilizo todas essas variáveis envolvidas para tomar decisões. A partir disso, eu preciso fazer uma análise ambiental, né, se eu levo em consideração esse ambiente que pode impactar nas atividades da minha empresa, da minha instituição, eu preciso fazer uma análise ambiental, primeiro, né, relacionados ao ambiente externo e também ao ambiente interno dessa empresa. Como que faria isso? Aqui nesse esquema, como vocês podem ver no slide, eu trago, né, então, uma pergunta que pode ser feita é o que há nesse ambiente? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Quais são as restrições que me impedem que eu chegue naquele lugar que eu estou almejando, né, enquanto organização, enquanto departamento, enquanto trabalhador? Quais são as contingências que podem surgir disso, né, e que podem impedir também que eu alcance esse objetivo? E, por outro lado, também preciso olhar para o contexto interno organizacional. Claro que, dependendo do cargo que você ocupa, talvez você faça essa análise ambiental, essa análise organizacional, talvez o departamento que você trabalhe, né, mas a partir do momento que você começa a ter que tomar decisões que envolvem toda a organização, que envolvem, né, um longo prazo e assim por diante, eu preciso pensar nessa organização como um todo. E aí, eu preciso perguntar, né, o que temos na empresa? Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os pontos fracos que podem ser melhorados? Quais são os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas competências de informação? Então, quando a gente fala sobre planejamento estratégico e estratégia, a gente também está falando sobre essa análise do contexto interno e externo organizacional e essa extração de informação que é muito necessária para a tomada de decisão organizacional. E, a partir disso, de todas essas informações, dessas reflexões e deliberações, a gente, então, pode desembocar na estratégia organizacional, né, na construção dessa estratégia organizacional, principalmente pensando na estratégia enquanto um plano, né, enquanto um documento formalizado que vai estipular diretrizes, um caminho para onde a gente precisa chegar, né. Então, seria o que fazer e como fazer. O que seria, aqui a gente pode ver, eu trouxe nos slides, então, os atributos de uma boa estratégia. Então, uma boa estratégia, ela teria que ter antecipação, então, enxergar além do próximo lance, então, eu só consigo observar, né, ter de alguma maneira uma antecipação quando eu faço análise de tendência, quando eu faço análise do contexto externo, interno, organizacional. Eu preciso ter seletividade, né, eu preciso identificar e tomar decisões daquilo que efetivamente vão fazer diferença para o resultado daquilo que a organização faz, tá. Eu preciso também ter flexibilidade, né. Se eu entendo, se o Mitzenberg traz lá para a gente, olha, eu vou ter, né, uma perspectiva de estratégia que vai ter um lugar prescritivo e eu vou ter também um lugar descritivo que vai estar relacionado ao que a estratégia é, que muitas vezes ela diverge do que foi planejado, né. Então, eu tenho que entender que eu preciso ter flexibilidade nesse processo, porque por mais que eu faça um minucioso planejamento, o mais minucioso planejamento, não necessariamente que aquilo vai acontecer 100% como eu planejei, porque há adversidades, mudanças, né, há obstáculos que podem acontecer, questões que podem surgir que são questões que a empresa vai precisar lidar e é muitas vezes mudar a maneira como ela está agindo, tomar outras decisões, optar por seguir outros caminhos, né. E também um outro atributo é a sustentabilidade, né, que é apoiar-se em fatores estruturais e balancear as oportunidades e ameaças externas com as forças e limites internos. Então, é buscar realmente encontrar um lugar ali que a organização, ela otimize, né, seus recursos, que ela otimize as possibilidades que se dão a partir do ambiente externo, ao mesmo tempo que ela diminui essas ameaças, essas limitações que podem impactar nas operações dela. Bom, e aqui como vocês podem ver no slide, eu trouxe, né, que para existir estratégias, né, ou a deliberação de estratégias e tomada de decisão, né, ou a construção de um planejamento, é preciso também que exista a gestão estratégica, né, por quê? Porque a estratégia, ela não é só a parte teórica, não é só essa parte do planejamento, eu preciso efetivamente trazer aquilo que eu planejei, de alguma maneira, para a prática, para a ação. Então, quando a gente fala da gestão estratégica, a gente está falando sobre as técnicas de gestão, avaliação, ferramentas, que são utilizadas para a tomada de decisão estratégica. Espero que tenha sido frutífera essa aula e recomendo que vocês vão para a unidade da Autoestudo 2, para aprofundar, ler o capítulo do livro do Safari de Estratégia, para, então, entender melhor sobre as escolas. E, no próximo Autoestudo, a gente, então, vai aprofundar mais sobre o planejamento estratégico. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus